Autorário do município Dili se loque feira durante a semana ida, onde celebra o aniversário do município Dili. Ter plano feira, né? Autorário local do município Dili se loque e a lorão sanulores no alvo e a arretar-se e bom porto Dili. Antes, né? Parte autorário do município Dili e a unha atividade de barac, a tua bela prensa e a celebração, né? Mas o orçamento lá é suficiente e a tua implementa a atividade de ser, né? Também, né? Autorário do município Dili decide loque desta atividade de feira para a comunidade. Presidente interino atual, secretário adjunto, autorário do município Dili, Francisco dos Santos, até, né? Autorário do município Dili se facilita a comunidade e a capital Dili a tu participa e a feira, né? Comemorar o lorão da Dili-deica, o lorão da Dili-nian. A mim, é, tufum, a mim, o plano baraclós, a mim plano, por exemplo, e a suco ser, né? A minha cara calou a tua comemoração, né? A minha cara calou a caravana, a caravana cultura e artística e non-desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, a feira. A minha cara calou a caravana, né? dia 18 e será dia 26 de outubro. Dile daí, nem mundo ia 10 de outubro. Mas também ia fulendo em laran. Amei, tenta buco-osamente tuan. Ou se é parceiro xíra. Liliu baita, e a companhia será no mesmo que dile laran. Amei, tenta tu, tenta sair. Amei, a companhia será no mesmo que dile laran. Se é contribuir, se é contribuir, se é a capacidade de orçamento será no mesmo. Francisco dos Santos informa que a feira não se participa com a comunidade e a capital dele, onde promove produto local, nem a comunidade produz raça. A envolvimento da feira não é a comunidade será no mesmo que ele é dele, será no mesmo que ele interessa. A tua família, a França, a Sassandra, a Mãe, a Nebaca, Amei, a loque, loque é o público. E registro a loque da sexta-feira, o hino Avan. Dia 14, 15, 16, 17. Amei instrumento, se não a manessa, a feira de artesanatos, e com a colinária, não é o produto local, se é selo. E ao mesmo tempo, amei salva as animas a um via a feira, né? Orçamento de Bema Couturário Municipio Aloca, vai a feira, né? Amei, o dolar americano, Rihun Lima. Abram Amaral, Ziamen.